É o item de número 6, processo número 48500-001204 de 2012, recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF, em face do auto de infração número 1001 de 2014, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de disposições legais, regulamentares e contratuais. O relator, o diretor José Jurosa, há um pedido de sustentação oral para este item. Pelo contrato de concessão número 17, de 2009, foi otorgado a CHESF o serviço por transmissão de energia elétrica para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão, caracterizado no aneco 6F do edital do leilão número 1, de 2009. E a ação fiscalizadora ocorreu entre 5 e 9 de março de 2012, e teve como objetivo verificar o cronograma do empreendimento de transmissão otorgado a CHESF por meio do contrato de concessão número 17. Ressalta-se que, em loco, foram inspecionadas as obras relacionadas às subestações Pau Ferro, Santa Rita 2 e Natal 3, pois as obras da linha de transmissão 230 Pau Ferro, Santa Rita 2, circuito 5 e Pau Ferro, Paulo Afonso 3, Zebu, circuito duplo, ainda não haviam sido iniciadas, devido ao fato de a CHESF ainda não havia obtido as licenças ambientais necessárias. As subestações de Zebu e Paulo Afonso 3 também compõem o empreendimento, e não foram inspecionadas em loco pelo critério da fiscalização. Foram registradas duas não conformidades, constando o relatório de fiscalização número 10, integrando o termo de notificação 190-2012. E a CHESF se manifestou ao TN por meio de carta, protocolado na ANEL, em 4 de janeiro de 2013. Em 12 de setembro de 2013, por meio de ofício 454, a SFE solicitou ao INES os impactos ao Sistema Interligado Nacional em oriundo do descumprimento do prazo para entrada e operação comercial do empreendimento otorgado à CHESF, por meio do contrato número 17-2009. Em 25 de nove de 13, por meio de carta, o INES informou sobre o atraso da operação comercial do empreendimento otorgado por meio do contrato em questão. Em 27 de janeiro de 2014, a SFE emitiu o alto de infração número 1001, de 2014, apenando a CHESF pela não conformidade de NC1, no valor total de pouco mais de R$ 3,4 milhões, enquadrando as infrações dos incisos 12, do artigo 6 da resolução 63. Em 10 de fevereiro de 2014, a CHESF protocolou o recurso administrativo tempestivamente anel por meio da carta em que requer, em síntese, que seja provido o recurso no sentido de reconhecer como não ocorrida a não conformidade apontada, anulando-se a penalidade aplicada e cancelando-se o alto de infração como seu consequente arquivamento. Ou, não sendo isso o entendimento, seja anulado parcialmente o alto de infração, reduzindo-se o valor da penalidade imposta no seguinte termo, que seja aplicado, caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade, descontando os dias de atraso de um marco intermediário àqueles que sejam responsabilidade exclusiva do órgão responsável pelo licenciamento ambiental, posto que se trata de atraso pelos quais a CHESF não deu causa. Sejam revistos os cálculos incitos no alto de infração com redução percentual correspondente à gravidade e ao dano para os usuários e abrangentes atribuindo, nesses casos, percentual zero. E seja diminuída a base de cálculo do penal pecuniário, de acordo com os ditames do contrato 16, levando em consideração portanto apenas rápido o empreendimento e não sendo esse o entendimento. Ou, para efeito do cálculo da penalidade, seja considerada apenas a receita de transmissão da CHESF excluindo a parcela referente à geração. Em 13 de junho de 2014, a ESF analisou o recurso administrativo e oportunidade em que a multa foi revista para pouco mais de R$ 3,1 milhões, após aceitarem parte os argumentos da CHESF. Em 14 de julho de 2014, fui sorteado de diretor-relator. Em 13 de agosto de 2014, por solicitação da CHESF, foi realizada uma reunião com o representante da empresa para tratar os argumentos da empresa. Em 24 de 12 de 2014, a Procuradoria-Geral emitiu o parecer número 507, se posicionando sobre o assunto. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo senhor Felipe Dias, representante da CHESF. Bom dia a todos. Será objeto de nossa apresentação oral um ponto específico do auto de infração 1.001 no que se refere ao limite da penalidade. A CHESF, em 3 de agosto de 2009, formalizou o contrato de concessão número 17-2009. A primeira subcláusula da cláusula nona, que trata do limite da penalidade, possui a seguinte redação. A transmissora estará sujeita à penalidade de multa aplicada pela ANEL, nos termos de resolução específica, no valor máximo por infração incorrida, de 2% do montante da receita anual permitida da transmissora dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. No entanto, essa cláusula não pode ser analisada isoladamente. Vejamos. O próprio contrato define, em sua cláusula primeira, receita anual permitida como receita anual a que a transmissora terá direito pela prestação de serviço público de transmissão aos usuários a partir da entrada em operação comercial das instalações de transmissão. Instalações de transmissão que também são definidas na primeira cláusula, sendo compostas pelas linhas de transmissão em 230KV, Pau Ferro, Santa Rita 2 e Paulo Afonso 3, Zebu. E subestações em 230KV, Santa Rita 2, Zebu e Natal 3. E demais instalações associadas, caracterizadas no anexo 6F do edital de leilão número 001-2009-ANEL, Características e Requisitos Técnicos Básicos das Instalações de Transmissão Lote F. Adicionalmente, a cláusula sexta, que trata da receita do serviço de transmissão, dispõe da seguinte redação. A transmissora recebe lá, pela prestação do serviço público de transmissão, o pagamento da receita anual permitida de R$ 15.899.220, a ser oferida a partir da data de disponibilização para operação comercial das instalações de transmissão, nos termos dessa cláusula. Ou seja, a receita anual permitida de que trata a primeira subcáusula da cláusula nona é referente apenas à receita das instalações de transmissão do contrato de concessão 017-2009, e não de todas as receitas anuais permitidas da CHESF. Nesse ponto, apresentamos a subcláusula que trata do valor máximo por inflação de outro contrato de concessão da CHESF. No caso, do primeiro aditivo ao contrato de concessão 061, o valor máximo é de 2% do montante do faturamento da concessionária. Notem que a redação do contrato de concessão 017-2009 é bem diferente da redação do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 061-2001. Corrobora com o entendimento da CHESF a Procuradoria ao emitir o parecer 507-2014 que analisou o processo em verbos do exposto, recomenda-se que antes de julgar definitivamente o recurso, a ANEL afira a multa aplicada neste alto de infração respeito ao limite de 2% da RAPE anual, considerando-se por força de disposições contratuais expressas apenas a RAPE decorrente do contrato de concessão 017-2009 e não de toda receita decorrente do segmento de transmissão da CHESF, como sugere ter feito a SFE. considerando então que a lavratura do alto de infração foi em 27 de janeiro de 2014, a RAPE do contrato dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do alto de infração resulta em R$ 19.919.373,38. Notem que esse valor foi obtido pela resolução 13-13-2012 que registra a RAPE no período de janeiro de 2013 a junho de 2013 e pela resolução 15-59-2013 que registra a RAPE da CHESF de julho de 2013 a dezembro de 2013 ou seja, o valor máximo da penalidade a ser aplicada resulta em R$ 398.387,41. Essa explicação se faz necessária porque a SFE diferentemente da Procuradoria considerou como limite a RAPE de todo o segmento de transmissão da CHESF e não apenas do contrato de concessão 017-2009. A SFE indicou uma multa da ordem de R$ 3,1 milhões enquanto o valor máximo da penalidade a ser aplicada é o valor de 2% do limite da RAPE do contrato 17 que resulta em R$ 398.387,41. Nesse ponto apresentamos oito processos dos quais cinco foram julgados em 2015 e três em 2014 em que a diretoria considerou unanimemente o limite de 2% da RAPE do contrato. Iremos explorar até pelo tempo apenas os dois processos que estão destacados em vermelho. O primeiro processo que destacamos foi julgado pela diretoria recentemente em 15 de setembro de 2015 na 34ª reunião pública ordinária da diretoria. Esse processo se refere ao alto de infração da Taesa em instalações do contrato de concessão 097-2000. O voto do despacho deixa claro que em verbos o limite a ser observado não é o valor da receita total da atividade de transmissão das concessionárias mas sim o valor da receita anual permitida RAPE estipulada no respectivo contrato de concessão fiscalizado. Como o contrato de concessão 097 expressamente estipula as multas serão limitadas por infração a 2% do valor da RAPE fixada no próprio contrato. Deve-se portanto verificar se as multas aplicadas pela fiscalização superam ou não esses limites. O segundo processo que destacamos também foi votado pela diretoria em 15 de setembro de 2015 na 30ª reunião pública ordinária. A diferença do processo anterior é que esse processo se refere a um alto de infração da Taesa em instalações do contrato de concessão 095. O voto do despacho também deixa claro que em verbos o limite a ser observado não é o valor da receita total da atividade de transmissão da concessionária mas sim o valor da receita anual permitida RAP estipulada no respectivo contrato de concessão fiscalizado. Como tanto o contrato de concessão 095.2000 quanto o 097.2000 estipulam que as multas serão limitadas por infração a 2% do valor da RAP fixada nos próprios contratos deve-se verificar se as multas aplicadas pela fiscalização superam ou não esses limites. nesse ponto notem que a redação dos contratos de concessão julgados recentemente pela diretoria dos contratos 095.2000 e 097.2000 da Taesa é exatamente a mesma redação do contrato da Chesp do objeto do alto de infração. Nesse sentido considerando previsão contratual expressa no contrato de concessão 017.2009 que o limite a ser considerado é 2% da RAP do contrato considerando o parecer 507.2014 recomendando que a multa aplicada respeite o limite de 2% da RAP do contrato considerando decisões da diretoria no julgamento do processo de mesma natureza a Chesp requer que a penalidade aplicada respeite o limite de 2% do contrato de concessão valor máximo esse de 398.387 reais e 41 centavos cabe destacar que não estamos questionando a base de cálculo o que estamos questionando é o limite de 2% do contrato que seja respeitado o contrato muito obrigado procuradoria que a procuradoria examinou o presente processo punitivo por meio do parecer 507.2014 opinando no sentido de que a não conformidade foi confirmada pela fiscalização e enquadrada corretamente no artigo 6º inciso 12 da resolução 63 inexistindo no recurso da concessionária elementos jurídicos que justifiquem a reforma do alto de infração no tocante a dosimetria a procuradoria considera que a fiscalização motivou adequadamente o valor da sanção pecuniária segundo os critérios do artigo 15 da resolução 63 ressaltando ainda a existência de farta jurisprudência administrativa sobre a questão da base de cálculo da multa a qual deve considerar o faturamento total da concessionária independentemente do segmento onde ocorreu a infração todavia nos termos da redação do contrato de concessão 17 2009 o valor da multa para cada infração não pode ultrapassar 2% da RAP do contrato e não a RAP decorrente de todas as atividades de transmissão da empresa autuada senhores dado a apresentação da empresa e também novamente o pronunciamento da procuradoria o meu voto não estava nessa linha então eu vou retirar de pauta para me fazer uma melhor análise desse assunto eu quero só destacar a sua iniciativa porque isso não pode mais se repetir isso é uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo está muito claro é importante que você tenha mais cuidado quando for definir isso aí já que tem uma posição da procuradoria e é uma coisa que a gente já teve voto da forma como foi indicada aqui recentemente então é bom ter mais cuidado com essas quando traga esse voto para cá eu acho prudente a decisão do relator e assim tem uma necessidade que eu sentia observando a sustentação oral era justamente cotejar o encaminhamento que está nesses autos da Chess com o que foi colocado aqui como julgado recente da diretoria os dois casos da Taísa assim não tem como avançar se não ficar muito claro é cheio de pormenores essa discussão tem inspeção do contrato acho que a gente precisa fazer essa análise cotejando Taísa a Chess e identificando o caminhamento de cada um dos casos claro a agência busca um alinhamento é porque é importante ressaltar que tem que olhar o que diz cada contrato então tem alguns que é diferente tem textos distintos é justamente isso a definição lá no contrato ela é de forma diversa da maioria então a gente tem que observar esse é o fato mas eu certamente o assunto será reavaliado será representado mas eu acho que é relevante só essa alerta que eu imagino que esteja sendo observado porque não é possível esse assunto já é pacificado não só em parecer da procuradoria mas em decisões do colegiado assim de que não são todos os contratos a ressalva é importante a redação não é uniforme ao longo do tempo infelizmente teve um período que tem uma redação diferenciada mas é evidente que o contrato precisa ser respeitado quanto a isso não há dúvida que ele será respeitado a questão é só verificar se a interpretação que foi empregada está correta eu acho que o relator fará isso então na revisão e vai fazer no voto próximo item e vai fazer no voto e vai fazer no voto